Mais um vídeo aqui de abertura de caixa da Natura, tá? É... Fazendo aqui pra vocês que eu vendi, né? Ainda, do ciclo 14, tá pessoal? Eu vendi esse Crisca. Vendi... Esse creme de barbear. Aqui, vendi, peguei 4 caixas de sabonete pra mim. E também vendi 3 caixas de sabonete. Aí vendi mais um kit desse aqui, que eu mostrei pra vocês aqui. Vendi um kit do Kayak Aventura, que eu falei pra vocês que estava na promoção. Aí, a cliente pediu também protetor solar. Ela pegou dois desse. Pegou dois desse. Agora tá chegando a hora da gente vestir em protetor solar, né pessoal? Porque já tá perto do mês de outubro e o pessoal gosta de viajar. Então, quem puder estocar é bom. E vendi quatro desse adorante em creme rolon, tá? Que pegamos quatro, tá na promoção. Então, é isso. A continuidade aqui da... Da... Da campanha do ciclo 14. Né? Bom pessoal, e agora eu vou abrir aqui a caixa do Avon. Já cortei aqui pra facilitar. E na caixa do Avon, veio aqui dois kits de revista. Vem esse papel aqui, mostrando todos os produtos que veio. Veio dois protetor solar de corpo 2 em 1. Veio dois creme de mão. Luva de silicone. Um depilador de corpo. Veio alguns desse desodorante aqui, que a cliente pediu. Veio mais aqui. É... Teve uma que pediu esse kitzinho aqui de shampoo e condicionador. Então, ela pediu dois. Então, tá aqui. Nessa caixa também, pessoal, eu vendi dois conjuntinhos desse de marmita. Que é composto da marmitinha. Da bolsinha. Essa vasilhinha aqui. Vem outra vasilhinha dentro. Tá? Tá? Eu vendi dois kits desse. Como vocês podem ver aqui. Agora, nessa campanha também. Tava assim, um kitzinho da Mini. Bem baratinho. Tava de 20 reais o kitzinho. A vasilhinha e o copinho. Aqui veio esse porta-escova, que a menina pediu. Mais desodorante. Aí também tem aqui alguns esmaltes desse daqui. Daquele quadradozinho. E tem vários esmaltes desse daqui também. Tá? A menina também me pediu, pessoal, aqui pra vocês verem. Esse cortador aqui de legumes, tá? De verduras. Ele é assim. Tá? Tá aqui. Tá tudo direitinho. Não vou tirar da embalagem, porque tá tudo ok. Aí, outra cliente pediu. Esse kitzinho aqui do Renew. Que é o dia e o noite. 30 a mais. Tá? Como eu falei pra vocês. Mais esmalte. Mais esmalte. No total desse daqui é sete esmaltes, tá? E do outro é três. E aqui, pessoal, é uma bolsa que eu resgatei pra Daphne. Tá? Deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês. Eu resgatei essa bolsa aqui pra ela levar pra escola. Tá? Aí vem esse bolsinho aqui, que dá pra colocar a garrafa de água. Vem um bolsinho aqui na frente. Dá pra botar alguma coisa. E aqui dá pra botar o caderno e o livro. Ela é bem resistente, tá? Bem bonita. Gostei. A estampa dela. Ai, que linda. Tá aqui, pessoal. Ó. Bem grandezinha. Uma mochilinha, tá? Esse resgate aqui foi três mil pontos. Tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Desde já, peço o like de vocês. Peço que vocês curtam o vídeo, compartilhem para familiares e amigos. E a gente se vê no próximo. Tchau! Tchau!